5 exercícios para fazer agora de membros superiores com a Orange Band ou a Super Band na sala de casa, hein? Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, seguindo a série de vídeos aí, usando para poder fazer seus treinos na sala de casa, ambiente reduzido para você que não quer sair de casa nesse momento agora de mobilidade, que a gente está aí com dificuldade de fazer os treinos na rua ou nas academias. 5 exercícios com a Orange Band ou a Super Band, mas dessa vez, ó, de membros superiores, inclusive a galera que está no home office aí. Eu, principalmente, tenho muita dor no ombro por causa de mexer aqui no mouse. Vai ajudar bastante. É ou não é, Vini? Agora vamos arrancar o couro da galera com só membro superior. Só membro superior. Afinal, o corredor também tem que treinar membro superior, né? É bom, né? Importante, né? E o que que nós vamos fazer aqui hoje? Com esse negócio aqui, com a academia de bolso. Pai, dá para fazer bastante coisa, hein? O Silvio falou de 5 exercícios aqui, mas eu estou achando que eu vou colocar até uns bônuszinhos aí. Vai ter bônus? Para a gente poder ter variação. Para a galera que não assistiu de membro inferior, que é o mesmo equipamento aqui, volta lá e assiste, hein? Agora vamos fazer o seguinte, então. Me dá aqui, toma a câmera. Ponto para o que interessa para poder suar mais um pouco. Vamos começar com exercícios de mobilidade primeiro? Para dar uma aquecida? Para dar uma aquecida. Vai jogar ele para frente e para trás lá. Bota o movimento completo. Isso. Passa por cima da cabeça. O importante é prender bem com a mão para não escorregar, né? Isso. Ah, vamos pegar aqui. Beleza? O que que a gente faz? Faz girar lá para trás. Movimento completo. Gira o braço para trás. Isso. E volta. Só isso? Esse aí é só mobilidade. Aproveitar que a gente vai trabalhar bastante o ombro aí, né? Vai entrar costas, peito, né? Então, roda lá o bracinho. Isso. Só deslocar a mão, ó. Velocidade não precisa. Não precisa botar velocidade nesse, não. Tá? Mas quanto isso aqui, ó. Para um tempo ou... Pode fazer 10 a 12 repetições. Duas seriezinhas. Só para aquele... Tá? Isso. Uma outra variação aí, ó. Joga lá em cima. Só estica o braço. Abre ele e volta. Isso. Pode até abrir mais. Vai lá. Desce mais o braço. Isso. Quantos desses? Mesmo esquema. Tá? Pode ser ali 10 repetições, 12 repetições. Tá bom. Esse aí já foi um bônuszinho já, né? Tá contando ainda não, né? Só aquecer, né? Só aquecer. Vamos para a parte principal. Vamos começar com o movimento de peito lá, ó. Lá atrás. Passa ele atrás de você. Isso. Sobe um pouquinho mais. Vou botar ele no meio das costas. Isso. Posiciona o braço. Cotovelo aberto. Vai empurrar para frente. Pode subir um pouquinho mais ele ainda. Aê. Isso. Tá posicionado. Empurra para frente o braço. Estiva o cotovelo. Não vai arrebentar? Não vai arrebentar. Pode subir um pouquinho mais esse cotovelo aí. Isso. Primeira opção é essa. Vai estar trabalhando mais peito. Segunda opção foi o que você estava fazendo. Faz ele fechadinho. Fecha o cotovelo e empurra para frente com o cotovelo fechado. Aí. Ativação maior de tríceps agora. Tá? Quantos desses? Vamos trabalhar com oito a doze repetições. Seja para cima ou seja para frente. Isso. Pode conjugar os dois? Pode conjugar os dois. Lembrando que se você botar para cima, você vai estar trabalhando um pouquinho mais de ombro também. Já sente na hora. Né? Aí. Mantendo assim, né? Volta para a pegada aberta lá. Vamos trabalhar um pouquinho mais de peito? Então volta com a pegada aberta. Cotovelo. Isso. Estica. Isso. Ajeita a mão. Foi lá. Empurra. Isso. Aí. O que dá para variar aí também? Dá para fazer no chão. Sério? Posiciona no chão aí. Vai lá. Assim mesmo? Movimento de flexão. Isso. Para quem ficar muito intenso, apoia o cotovelo. Ou mantém lá. E empurra. Isso. Faz quantos, D? Se aguentar chegar a 12, ótimo. Pode parar com 6, pode parar com 5, tá? Lembrando que essa é uma variação mais intensa para quem achar leve. Porque, na verdade, se é uma pessoa mais forte, você vai fazer só o exercício de peitoral, quem estava fazendo em pé, talvez vai achar um pouco mais fácil, né? Então a gente pode variar ele na flexão, tá? Trabalhando o peito também, abre o braço. Vamos fazer o crucifixo. Abriu o braço, vamos trabalhar o crucifixo. Fecha na frente. Isso. Aí, abriu. Esse aqui faz no aparelho na academia, né? Aqui é o que você faz aqui, ó. Isso. Voador, que a gente chama lá, né? Aqui a gente pode estar trabalhando ele. Isso. Lembrando, quer deixar o mais difícil? Acelera o movimento. Isso. Isso aí. Só segura a volta. Pode deixar o cotovelo um pouquinho dobrado. Aí. Acelera para fechar. Isso. Não deixa ele trazer o braço para trás com pressão, não. A força para frente. Isso. Pode ser. Mesma coisa. Pode trabalhar ali com 8 a 12 repetições. Tá? E agora vamos para esses de costas. Pisa lá no elástico. Vamos trabalhar remada aberta. Quanto mais aberto tiver a perna, mais difícil vai ficar? Então, se você quiser deixar ele mais intenso, abre mais a perna. Você vai flexionar o tronco para frente. Joga esse bumbum para trás. Melhora a postura das costas aí, ó. Isso. Abriu um pouquinho o braço. Vai puxar ele. Aí. Remada aberta. Puxa. Isso. Vini, tá leve. Acelera o movimento. Bota mais velocidade. Quanto desse? 8 a 12 repetições. 3 in. De 2 a 4 séries. 4? De 2 a 4. Tá? Lembrando, quem for mais iniciante, 2 séries. Quem for nível avançado, pode fazer até 4 séries. Sem problema nenhum. Variação desse exercício aí, para a gente trabalhar um pouquinho mais do bíceps. Em pé. Remada aberta. Para trabalhar bíceps e trapézio, principalmente. Vem até onde? Até em cima. Isso. Tá ótimo. Puxou. Isso. Quer acelerar? Aumenta isso. Aumenta a resistência. Nessa mesma posição. Pode fazer o bíceps com desenvolvimento. Então muda. Tem que compiorar mais ainda. Muda a pegada. Uma variação de ombro aí com bíceps, hein? É, um só. Palma da mão para cima. Nas duas. Pode fazer as duas. Bíceps. Isso. Ou bíceps com desenvolvimento. Não vai arrebentar? Não vai arrebentar. Isso. Se quiser trabalhar em conjunto, pode trabalhar assim. Se quiser trabalhar depois só desenvolvimento, também pode. Só desenvolvimento. Só lá em cima. Empurra. Só desenvolvimento. Aí não desce o braço. Só em cima. Isso. Desceu. Aí subiu de novo. Isso. Tá? Uma variação. Eu gosto muito de trabalhar exercícios dinâmicos. Então, geralmente eu vou trabalhar ali bíceps com desenvolvimento, igual você estava fazendo. Tá? E faz quantos desse pesado assim? Aí vai depender do nível do aluno. Esse exercício com desenvolvimento, ele fica bem mais pesado. Tá? Então, pô Vini, não estou conseguindo chegar a oito. Consigo fazer seis? Ótimo. Para quem é mais forte, já está acostumado a fazer, dá para fazer um pouquinho mais. E também dá para fazer ele unilateral. Se você quiser variar ele unilateral, dá para fazer também. Joga o bíceps com desenvolvimento. Aê. Aí que é outro exercício, né? Outro exercício. É o mesmo exercício, só que unilateral, né? Esse daí fica menos intenso, porque você tem menos tensão no elástico aí. Consegue fazer mais dele, né? Consegue fazer um pouquinho mais, né? Vamos aproveitar essa pegada, vamos jogar para o tríceps, lá atrás. Muda a pegada para o tríceps. Aqui? Isso. Não vai soltar aí nem elástico, não? Não vai soltar, hein? Para trás. Isso. Apoia, se você quiser. Vai lá. Joga para cima. Apoia a mão no cotovelo. Isso. Só desce o braço. Aí. E joga para cima. Difícil, hein? Quanto desse? Oito a doze repetições. Quer deixar mais intenso, pode pisar nos dois pés. Mais intenso ainda. Aí já vai ser um nível bem mais difícil, tá? Então não é todo mundo que vai conseguir fazer. Muito difícil. Aí é para aquela galera da maromba mesmo, hein, boia? Esse é muito difícil. Deu, né, galera? E foi. Quantos foram no final, então? Falei que era só cinco, né? Deu uns dez no mínimo, né? Então, meus amigos, ó. Cansado, hein? Para não falar que não suou. Deu o quê? Dez minutinhos de gravação, hein? Bora. Mas daqui é um tempão. Deu para trabalhar bem completo, mas lembrando que a gente fez algumas variações de unilateral e bilateral, então... Só usando, ó, a hora de bend, ó, super bend. Não arrebenta. Consegue fazer no espaço reduzido, como já falei. Estamos aqui no espaço largo, grande, né? Na lagoa. Você consegue fazer na sala. O espaço reduzidíssimo que a gente fez aqui, justamente para a galera poder fazer em casa. Vini. Galera não faz, galera não faz, geralmente, esses exercícios por causa dos membros superiores para corredores. É importante, né? É importante. Até porque, como eu sempre falo, né? Nesses exercícios que a gente está trabalhando com peso, está trabalhando em pé, muitas vezes a gente vai estar trabalhando, tendo que também trabalhar, por exemplo, o abdômen que vai ter que estar contraído, o para-vertebral, então você não pode aliviar a postura. É importante também ir no home office agora, né? Vem aqui para a galera poder te ver, que a soma está atrapalhando. O home office é importante também, né? A galera está, como eu falei, dói o braço. Tem muita gente trabalhando de casa, computador, né? Então, tipo, esses exercícios de mobilidade que a gente começou ali acabam sendo importantes. Muitas vezes você está muito fechado, então os exercícios para costas, né? São legais de trabalhar também. E a galera esquece de ter o braço também na corrida, né? É importantíssimo. Você não tira o braço para correr, né? A corrida movimenta o corpo todo, né? O equipamento simples desse, vocês já viram. A gente fez uma série para você que não assistiu. A Cisa tem a série também de membros inferiores usando a Superband. Quer mais exercício? Coloca nos comentários aí que o Vini se vira para poder fazer mais, certo? Vamos lá. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que está buscando aí exercício para poder fazer em casa, na hora de viajar, na sala. Quer fazer esse exercício para aquecimento antes de correr. Nós estamos com dificuldade de movimentação agora nesse momento. É importante. Você consegue fazer com equipamento, você consegue comprar em qualquer lugar. É muito simples. Tanto a Miniband, que tem vídeo aqui no canal também, quanto a Orange Band, que a gente acabou de mostrar duas séries. Vai ter mais, inclusive. Coloca nos comentários se você quer aí um tipo específico, certo? Dá aquela mão lá para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse para te ajudar a treinar em casa, em qualquer lugar, não parar de treinar nesse momento para quando as provas voltarem você estar aí, 100%. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Fez o treino com a Orange Band, acompanhando o vídeo aqui? Marca a gente, coloca a hashtag, dá aquele joinha bacana no Instagram e vê como é que foi o treino de vocês. Fala com o vídeo também. E até o próximo vídeo. Valeu.